O paquete Costa Alegre desde ontem à deriva no Oceano Índico está a ser rebocado para a terra por um pesqueiro francês. A embarcação com mil pessoas a bordo deverá atracar amanhã por volta das 15 horas na ilha de De Roche, nas Seychelles, de onde os passageiros deverão ser transferidos para o aeroporto local. Um incêndio na casa das máquinas tinha avariado o motor da embarcação sem aparentemente provocar vítimas. A porta-voz do governo das Seychelles salienta o risco da embarcação poder ser abordada por piratas que se movimentam na zona onde se encontra o navio. Felizmente não avistamos qualquer embarcação suspeita, mas aconselhamos os navios a transportar guardas armadas a bordo, como no caso deste paquete. Um helicóptero pôde reabastecer esta manhã o navio onde a eletricidade se encontra parcialmente cortada. O incidente volta a abalar a reputação da companhia de cruzeiros Costa depois do naufrágio do navio Concordia em Itália ter provocado mais de 20 mortos.